Música Vai jogador, bom dia Que bagulho da música, zé Fiz uma letra Tipo, contando um pouco da minha história, tá ligado? Pra marcar essa música Fala, tava bem só, comecei a academia Só que semana passada e a semana Tô meio estranho, tá ligado? Depois te conto um bagulho meio Meio merda Desfazendo um milhão no PC Peça de God Fazendo um ar acontecer Fazendo grana em jogo de arma Essa porra amém na minha alma Quando eu tava precisando Ninguém me ajudava Me mantive forte E tacando uma rachada Ela implora pra voltar Agora que a P7 Tá em outro outro patamar Só tô agradecendo Sem reclamar Olha como eu tô Nesse chaguato Dou uma casa boa Pro meu vô e pra minha vó Que cê apoiaram Eu sabia que eu tinha o don Hoje eu disse o don Da minha grana junto com Meus irmãos E essa rima sai do fundo Do coração Giro que eu só quero mostrar Que eu sai do fundo Pois se o irmão Quero ter um pouco mais De noção Quando eu tava fudido Quem que tava lá Agora que eu tô em cima Vários tem que encostar Mas não vai encostar Eu sinto muito Lembra daquele moleque Que contava no fundo Ninguém ajudou Hoje ele conseguiu Ele se levantou Falou pra cima e sorriu Sempre foi Deus Sempre foi Deus Mas também agradeço pelos meus Que sempre me apoiaram Sempre estavam do lado Não compensa estar triste Pra fazer outra pessoa feliz Essa frase eu aprendi Minha família No carro traí Sabe que Sempre volto aqui Música Música